Eu ajudei a eleger o Jackson Lago aqui no Maranhão. Ele não precisou me ligar, ele não precisou me pedir. Eu sabia que aquilo era importante para o Maranhão. Ajudei também o Flávio Dino. Eu era deputado federal e ele um funcionário de terceiro escalão. Eu defendi a sua eleição na Câmara, participei do seu governo e fiz o que pude. Fui taxado de dinista, de ser propriedade do Flávio Dino durante a eleição e eu entendo o povo do Maranhão. Mas eu não posso me acovardar como tem gente fazendo, se escondendo, se achando melhor do que a maioria dos maranhenses. Nessa eleição eu não quero a volta do PT. Eu quero ajudar a aumentar a votação do 22, do Bolsonaro, para que a gente possa derrotar o Brandão em virtude das mentiras dele e do seu grupo nessa eleição. Porque está aí, os restaurantes populares fechados, os médicos com salários atrasados, uma série de problemas e o dinheiro foi usado para a eleição, a sua reeleição. É isso aí. No dia 30 eu vou de 22 e eu quero te conclamar. Vamos virar esse jogo, vamos aumentar essa votação, porque tudo que está sendo dito aí é política. E política por política é melhor a gente seguir em frente do que ter a volta do PT nesse país. Grande abraço a todos vocês e meu muito obrigado. Sempre, sempre e sempre.